Olá, empreendedores! Tudo bom? Continuando essa série de vídeos sobre os principais erros que o empreendedor comete quando ele vai abrir empresa, eu queria perguntar para você será que você está pensando em criar diferenciais competitivos para o teu serviço ou para o teu produto em relação ao mercado? Eu já falei em alguns vídeos que você que entra para empreender, você que inicia aí a sua atitude empreendedora, provavelmente você não tem um grande grau de inovação. Poucos serviços e poucos produtos têm um alto grau de inovação. Normalmente você vem atender um mercado que já tem uma demanda e que já tem outras pessoas também vendendo os mesmos produtos ou desenvolvendo as mesmas atividades. E o que acontece com isso? Quando você vai competir no mercado maduro e no mercado que já tem pessoas entregando um serviço ou um produto, você tem que criar diferenciais. Não pode ser pelo preço porque tem muitos que começam tentar a captação de clientes pela atração do preço baixo e tem muitos problemas. Por quê? Porque você não consegue fazer esse controle financeiro de uma forma adequada e ter uma saúde financeira quando você joga o teu custo lá embaixo. Principalmente que no início do teu negócio você tem uma curva de aprendizado e que você vai precisar desenvolver algumas habilidades, preparar a sua equipe e o teu investimento é maior para você passar essa curva de aprendizado. Então você não vai conseguir trabalhar com preços realmente muito baixos entregando qualidade que às vezes o teu público-alvo precisa. Então você precisa criar diferencial. E como você cria diferencial? Entendendo profundamente as dores do teu cliente, entendendo a necessidade do teu cliente de uma forma muito clara e objetiva para que você possa colocar diferenciais e conhecendo, lógico, o teu mercado e teus concorrentes, você vai colocar com certeza um serviço um pouco mais específico. Vamos dar um exemplo da própria contabilidade. Nós somos especializados em restaurantes, em bares e restaurantes. Então quando nós estamos vendendo a nossa assessoria contábil para bares e restaurantes, nós somos mais assertivos. Por quê? Nós conhecemos todas as dores desse mercado e a gente vai poder realmente formatar um produto de uma forma mais eficiente, com custo-benefício para o cliente muito legal e com preço também competitivo. Mas eu preciso criar diferenciais para esse público, para quando ele for contratar, ele não buscar um escritório de contabilidade genérico, por exemplo, que atende todas as áreas. Entendeu? Ele vai perceber a nossa especialização, os nossos diferenciais através desse processo. Então quando você montar o teu negócio, procura criar diferenciais competitivos. Um grande erro que acaba morrendo muitas empresas é você vir fazer um trabalho que já é maduro no mercado, fazendo as mesmas coisas, entregando as mesmas coisas. O que vai convencer o teu futuro cliente de mudar de prestador de serviço, de mudar de fornecedor de produtos? Muito difícil, né? Então você precisa criar diferencial, tá bom? Estou fazendo essa série de vídeos para ajudar vocês, empreendedores. Na descrição do vídeo tem aqui todos os vídeos dessa série. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, que a nossa missão é ajudar empreendedores em todo o Brasil e conto com você para ajudar a gente a fazer isso daí, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.